A integração lavoura-pecuária-floresta no bioma pantanal ainda é relativamente nova, mas com bom potencial produtivo. Confira na capacitação tecnológica. Olá pessoal, nós vamos falar agora do sistema de integração pecuária-floresta no bioma pantanal, o IPF. A ideia aqui não é mostrar já resultados definitivos, porque é um processo muito dinâmico, mas sim o potencial que tem o bioma no trabalho que nós estamos desenvolvendo no sentido de fazer integração pecuária-floresta nesse bioma tão especial que é o pantanal. E no pantanal, como seria esse IPF que está em construção? Está em construção, com muito aproveitamento, tanto das forrageiras como também das árvores nativas. Essa é a definição que nós temos usado, que é a tradicional, que é um sistema de manejo sustentado da terra que aumenta o seu rendimento, combinando a produção de plantas florestais com o cultivo agrícola e animais, simultâneo ou consecutivamente, de forma deliberada, na mesma unidade de terreno, envolvendo práticas de manejo em consonância com a população local. Nós estamos chamando isso aqui de sistema silvopastorio natural no pantanal. Procurar porque o gado, de maneira geral, ele já usa essas áreas florestadas para proteção, até mesmo para pastejo de algumas espécies que tem lá dentro. Ele já faz um pastejo seletivo dessas espécies. E a tendência é nós trabalharmos melhor essas espécies, conhecendo-as e enriquecendo essas cordilheiras, essas áreas florestadas, com o maior número dessas espécies nativas e conseguir com isso ter um ganho incremental no manejo do gado e também no manejo de espécies florestais que possam ser utilizadas, nativas que possam ser utilizadas. Tem que ter um acerto com a questão também de legislação, mas é possível fazer isso aí. E é uma área, outra característica interessante e importante, onde não vai haver implantação de lavoura. A possibilidade de implantar lavoura na região é praticamente nula. Por quê? Por causa das características ambientais do bioma. Ela não vai se prestar, por exemplo, a em grandes extensões competir ou seja, a agricultura não compete com a pecuária naquela região. Essa é uma característica importante na hora de planejar. Outro ponto. Conhecer todos aqueles fluxos para medir essa sinergia entre os componentes do agrosistema. No momento que você tem todo aquele fluxo, tem um motivo. Tem um motivo científico e também tem o prático. Porque só daquela maneira você consegue medir essas sinergias e com uma métrica, ou seja, com essa medição, com essa valoração, você consegue ter todos esses números para serem apresentados e saber e auxiliar no planejamento. Consegue-se também uma adequação ambiental. Você vai trabalhar basicamente com espécies nativas e, como já foi citado, eu acredito aqui, cada estado tem uma legislação meio que específica para como manejar as suas espécies nativas florestais. A gente analisa esse eficiência ambiental do sistema agropecuário, como a pecuária contribui para a conservação do ambiente e, como a pecuária contribui para a manutenção dessas florestas, vamos dizer, dessas florestas nativas do Pantanal. É uma coisa importante também para a gente ter analisado. E começa a trabalhar com novos conceitos e integração de sistemas produtivos. Esses novos conceitos é a incorporação quase que 100% de só pastagens nativas, nativas, alguma coisa de pastagens cultivadas e também a questão das espécies florestais nativas. E essa integração é porque o Pantanal nunca vai terminar, nunca vai conseguir, de uma forma maior, fazer essa terminação desses bezerros, no caso. Ele sempre vai depender da integração com a parte alta aqui do cerrado, do que está no entorno do Pantanal. E, claro, uma das coisas importantes é a questão do sistema de gestão, tendo isso tudo planejado, o sistema de gestão disso e também, alguns produtores já estão conseguindo, é certificação da atividade. Você certificar, botar no seu produto um selo de sustentabilidade em função de todo esse material, todo esse levantamento dessas métricas, todas que você fez questão de analisar para mostrar e provar que o seu sistema é sustentável, de produção, tanto de pecuária como da produção florestal. Aqui são mais uns exemplos. A dinâmica de águas na região, as águas aqui, o rio está baixando, o rio não, um curicho, um curicho está baixando e o gado vai ocupando essa beirada. Aqui é uma região também bem característica do Pantanal, principalmente da Inha Colândia, são essas baías com o entorno florestado. Aqui uma característica de campo, que é onde nós temos trabalhado com introdução de pastagem cultivada, nesse tipo de área, com a manutenção dessas áreas florestadas. Nós queremos agregar valor nessa área florestada. E aqui também já um rebanho de brangos no centro do Pantanal, no qual estão produzindo bezerros, especificamente em aliança mercadológica com o pessoal de confinamento aqui da área de Cerrado, do bioma Cerrado. Para exemplificar. Eu vou mostrar agora um exemplo prático que nós fizemos, estamos caminhando nessa direção, ainda não chegamos lá, mas pretendemos incorporar todos esses conceitos novos no Pantanal e estamos caminhando nessa fazenda, que é próxima lá do campus mental da Embrapa, e é uma fazenda de 20 mil hectares. Dessa forma, desses dois losangos aqui praticamente. Nós fizemos uma análise voltória de dados, uma análise de eficiência, com os dados de fluxo de caixa do produtor, dado econômico do produtor, o custo que ele tem, as principais fontes de custo, e começamos a verificar, e aqui há análise de eficiência, ou seja, quanto mais próximo de um, mais eficiente. Isso tudo em questão de planejamento. Antes de começar, antes de começar, a pensar em já começar a plantar essas espécies nativas mais interessantes para serem plantadas nas cordilheiras. Então nós temos aqui uma que vem numa crescente. Os dados já foram analisados até 2002, tem coisas mais a ser analisadas, mas você nota claramente que há uma crescente quando se analisa a eficiência ao longo do tempo. E o outro ponto que nós também trabalhamos e que foi muito interessante foi usar a análise de energia, que é uma metodologia de economia ecológica que vem sendo trabalhada e vem sendo desenvolvida e aplicada principalmente aos agroecossistemas, e tem dado resultados muito interessantes e importantes no momento que você valora a sua atividade e os sistemas integrados sempre conseguem melhores resultados com essa análise de energia. E uma delas, eu trouxe aqui apenas alguns índices, senão ficaria muito cansativo mostrar passo a passo como é a metodologia e nem é o meu objetivo aqui. A renovabilidade, que nada mais é que a sustentabilidade, no conceito, vamos dizer, no popular, na metodologia, chama-se renovabilidade. É um pesquisador americano, economista, que fez desenvolver essa metodologia, muito conhecido, chamado Dr. Odum. E o que a gente nota é que para aquele sistema natural e também com esse manejo muito ligado a esse fluxo de água, a dinâmica das águas, a renovabilidade deu 98,81%. ou seja, essa energia, basicamente, ela mede o quê? O quanto o sistema de produção é dependente de fontes de energia não renováveis. Então, ela, por esse aspecto, ela roda, vamos dizer, o sistema de produção é desenvolvido com pouquíssimo uso de energia não renovável. e uma das principais características da energia renovável, a que é mais usada é justamente a madeira, no Brasil inteiro, tradicionalmente. Então, tudo isso aí nós estamos planejando para fazer uma síntese e propor um modelo de integração para o Pantanal. É o que a gente chama de silvio-pastoril natural. Aqui também há outra medição dentro dessa metodologia chamada taxa de carga ambiental, que é baixíssima. Ela mede o quanto, aqui estão os cálculos, não vem ao caso, mas o quanto todo o sistema de produção usa, principalmente, de material renovável. O quanto esse sistema de produção é dependente, principalmente, de material renovável, não renovável, desculpe, por isso que é tão baixo assim. O quanto esse sistema de produção depende de materiais renováveis, de serviços renováveis. Em paralelo, em consonância com o trabalho que nós estamos planejando de desenvolver da integração no Pantanal, desse sistema silvio-pastoril natural, vai tirar muita informação desse outro projeto, que é o projeto Biomas no Pantanal, que nada mais é do que você levantar quais são as principais espécies mais promissoras para serem implantadas, enriquecerem, como a gente está falando, as áreas florestais no Pantanal e também dar condições para os legisladores, para as políticas públicas, desenvolverem em paralelo as ferramentas que possibilitam os produtores a trabalharem justamente com isso. Eles saberem que essas espécies nativas foram plantadas na intenção de serem utilizadas no futuro em consonância com a produção pecuária. A pecuária vai trabalhar em conjunto com essas cordilheiras, tanto com o gado entrando nessas cordilheiras, como também aproveitando a produção madeireira dessas cordilheiras para o uso da fazenda e, se possível, para o uso comercial também. Então, tem uma série de espécies sendo testadas, 30 espécies de aves nativas já utilizadas no Pantanal, usando também pastais nativos exóticas, como eu falei para vocês, e a transferência de tecnologia que, logo, logo, nós estaremos fazendo lá na Embrapa Pantanal esse tipo de dia de campo mostrando os viveiros que estão sendo produzidos, onde as mudas, quando as espécies florestais nativas estão sendo produzidas e o manejo de pastagens que está sendo feito para trabalhar em conjunto tudo isso aí. E, claro, uma capacitação também junto com o Senar, junto com parceiros que são os parceiros desde o início do projeto, no caso, o Senar e o CNA. E os nossos desafios e conclusões que a gente vai chegar agora aqui? Bom, um, é você conseguir conceituar e conseguir também legislar sobre o sistema silvio-pastorio natural. Já existe lei da integração no Brasil, mas com essas características típicas do Pantanal ainda não. Então, nós temos que ter o máximo de informação, e não dados, mas informação científica, tecnológica, para propor justamente os conceitos, a maneira de como trabalhar com esse enfoque diferente, diferente do que eu tenho visto sendo discutido em termos de integração. Outro ponto, né? Um ponto importante nosso é montar a unidade de referência tecnológica com isso aí aplicado na prática, onde nós temos os viveiros que, os viveiros onde são produzidas as mudas e essas mudas estão sendo implantadas em uma fazenda de particular próxima ao campo suplementar da Embrapa. Cada vez mais trabalhar com a questão de economia ecológica, botar essa valoração feita por esses métodos que facilita e não é só a integração lá do Pantanal, não. Eu tenho certeza que todos os sistemas de integração no Brasil se der um enfoque de economia ecológica vai ter uma valoração muito significativa e importante e positiva, o que é mais natural possível, que são sistemas sustentáveis e botar isso aí em termos de uma métrica que realmente mostra, não, esses sistemas são sustentáveis. Então, nós temos que ter uma política diferenciada para justamente implementar cada vez mais isso aí, para cada vez mais difundir isso aí. Quantificar os diferentes componentes que participam do desenvolvimento do sistema, os componentes foi o que eu falei, o ambiental, o econômico, o social e todas aquelas interações que são importantes na questão da análise do sistema de produção. As vantagens comparativas potenciais, nós já temos isso aí no Pantanal e se nós já temos isso aí no Pantanal, com informação técnica, nós poderemos transformar isso em uma vantagem comparativa com esses números e com o manejo que nós temos a ambição de desenvolver. E acreditamos que o conhecimento científico mais o conhecimento pantaneiro é igual à conservação do Pantanal. E a conservação não é preservação, esse é outro aspecto importante. Conservação é o uso racional, é o uso econômico racional, o uso econômico sustentável, para usar a palavra da moda, para o desenvolvimento dessa integração no nosso bioma, o bioma Pantanal, que é um bioma bastante característico e único no mundo inteiro. E assim nós encerramos nessa aula e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.